Bom, existe um sistema de tratamento de esgoto, principalmente para esgoto doméstico, que é chamado de zona de raízes. O que significa isso? A água servida, quer dizer, a água que é usada normalmente em banheiro, cozinha, ela passa por um sistema de tanques, de caixas rasas. Essas caixas rasas, elas são com uma camada de mais ou menos uns 30, 40 centímetros, depende da quantidade de material que tem que ser processado. E aí esse material passa dentro dessa caixa, onde são plantadas espécies aquáticas. Então a água, ao passar por essas caixas, ela vai sendo filtrada justamente pelas raízes das plantas. Mas o que isso tem a ver com o Pantanal? Tem a ver porque essas águas claras, essas águas limpas que a gente vê aqui na região do Taquari, exatamente esse processo. Então a água vem pelo rio, carregada de sedimentos, carregada de nutrientes, chega nessas partes muito planas. Ao atravessar a zona de raiz, ao atravessar as plantas, ela vai perdendo energia, a água vai depositando o material que está em suspensão. E o material mais fino, os nutrientes que estão dissolvidos, vão sendo utilizados pelas plantas. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, no capim cebola, capim cebolinha, como ele é chamado aqui, a gente vê, ele forma essas tramas, então você consegue perceber, ele tem bastante material aderido na superfície. As algas vão crescendo nessa superfície justamente porque tem esses nutrientes fixados ali que ficam retidos e aí a planta fica com esse aspecto. Então a gente vê bastante material, quando você raspa a mão, você consegue ver esses sedimentos que vão ficando retidos. Agora você imagina numa escala dessa que a gente está vendo aqui, com essa quantidade de plantas, esse sistema é bastante eficiente. Então essas águas limpas do Pantanal, elas podem servir como um exemplo de como realmente essa filtração por zona de raízes é eficiente para limpar a água. Obrigado. 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 Obrigado.